Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Obaí, aí tudo bem? Estamos entrando no ar aqui sem limites comigo, Marcos Savoy, pela Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. É o seguinte, hoje não tem muito papo não, porque a gente está aqui um tanto quanto introspectivo, tendo em vista um grave acontecimento em nossa cidade. Já relatado, jornais da região já debatendo o assunto, redes sociais também, as emissoras de fora, que só vêm para cá quando acontece desgraça também, e nós, obviamente, vamos repercutir, tudo porque ocorreu a morte do médico integrante da Seleção Brasileira Olímpica de Tênis de Mesa, o Dárcio, esse aí é o carro, que está aparecendo aí é o carro do médico, o Dárcio Maurício Corrêa, 36 anos, ele foi morto, no que se fala, esse era o médico, né, agora falecido, no que se fala de uma tentativa de assalto, né? Por quê? Foi assim, as informações ainda, elas estão imprecisas. Agora há pouco, uma emissora de TV de São Paulo citava o seguinte, que o médico estava indo para a academia, nós já temos informações que ele estava saindo da academia, o que ocorreu foi lá por volta das 7, 7 e pouquinho, que duas pessoas chegaram, aí há informação de que ele teria sofrido essa tentativa de assalto, aí pegaram, deram dois tiros, né, Amanda, foi, né, a notícia dá conta, dois tiros, né, ele foi socorrido, a vítima foi socorrida, levada para o pronto-socorro geral do Albert Sabin, não resistiu aos ferimentos e faleceu, o caso está sendo registrado aqui na Delegacia Central de São Caetano do Sul. Por quê? As informações, nesse momento, ainda elas são turvas, elas não são informações, assim, precisas. Nós temos, daqui a pouco, talvez, a possibilidade de esclarecer melhor este fato, o fato da morte desse médico que, né, fazia academia, tal, a academia ali na rua Rio de Janeiro, no bairro Santa Paula, e o horário aproximado, né, foi lá por volta das 7h15, 7h20 da noite. Nesse tempo agora de outono, né, esse horário já está um tanto quanto escuro, né, escurece de forma diferenciada, essa é a primeira semana do outono, né. Então, ainda um tanto quanto nebulosa essa situação, essa, a notícia, mas o que se tem é que se tem uma morte que todo mundo está lamentando, e o que se lamenta é a falta de segurança pública, que o que se lamenta é a falta de uma legislação, né, competente para punição, porque até agora a bandidagem não foi achada. Até agora a bandidagem não foi localizada, né, até agora não foi localizado. E, assim, ó, é óbvio, né, que vai, a polícia vai conseguir localizar mais dias ou menos dias, porque a polícia civil tem seus métodos, trabalha com o sistema de inteligência, com o sistema de informação. Mas aí, quando pegar, não vai dar nada para os caras, não vai dar nada. A testemunha diz que eram dois indivíduos, dois malas, que praticaram esse homicídio, esse assassinato aqui em São Caetano. Agora, outros tantos têm, furto de celular, roubo de celular, molecada assaltando nos cruzamentos, tem muito aqui, tem muito, né, tem muito. Então, o que precisa-se é o seguinte, é tomar uma providência rápida para que a polícia faça o seu trabalho aqui, que eu não sei se está fazendo, né, é que a polícia faça o seu trabalho e que a própria prefeitura faça o seu. Porque também, sistema de câmeras, que era falado aí da instalação das câmeras, reativação das câmeras, nada. Então, a gente precisa trabalhar junto, senão vai ficar essa merda para sempre. Senão vai ficar essa situação. E o senhor e a senhora, você que me vê, você nesse momento que vê aqui a gente na cidade de São Caetano, é o seguinte, a gente também precisa aprender a votar, porque a gente volta, vota em umas pessoas aí, né, para deputado federal e senador, e agora os caras ficam lá fazendo politicagem, dando um jeito de tomar o nosso dinheiro. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tá? Então é isso. Vamos cortar aqui para 48, porque agora nós vamos tentar esclarecer esse fato aqui. A gente está em contato nesse momento com o jornalista, repórter do jornal ABC Repórter e repórter da Rádio ABC, Wilson Guardia. Wilson, tudo bem? Me ouve aí? Ouço bem. Savoy, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Tudo jóia? Tudo tranquilo, Savoy. Bom, Wilson, você foi o jornalista que melhor repercutiu esse caso, está em cima desse caso, é um jornalista especializado na área policial. O que você tem a falar conosco? Porque eu citava agora há pouco, Wilson, que a emissora de São Paulo disse assim agora há pouco, que o médico estava indo para a academia. Nós estamos em informações que ele estava saindo. Qual que é a notícia correta, Wilson? Perfeito, Savoy. Vamos pontuar então. O médico, o doutor Dárcio Maurício Correia, de 36 anos, ele chegava à academia, academia localizada na rua Oswaldo Cruz, ele estacionou este veículo na rua Rio de Janeiro. Durante esta parada, ele ficou cerca de 4 a 5 minutos conversando com alguém no celular. Câmeras de segurança da rua Rio de Janeiro em frente ao local dos fatos não flagraram o momento dos disparos, Savoy. Mostram apenas o médico caído ao solo, já baleado. Algumas testemunhas informaram que não viram movimentação no entorno. Mas a polícia trabalha com uma principal linha de investigação, Savoy, que não é a do latrocínio, mas sim de crime passional, Savoy. Ah, tá, olha aí, né? É o que a gente comentava aqui com a Amanda, com o Alexandre, com a equipe antes do programa, porque eu também recebi essa informação aí, inclusive nós trocamos algumas ideias. Então, por isso que eu já não banquei, viu, Wilson? Essa tentativa de assalto. Então, há mesmo... Isso aí é fonte policial que você tem, Wilson? Dessa possibilidade de crime passional, é? Sim, Savoy. Segundo informações da própria delegacia sede de São Caetano, de investigadores, que sim, não está descartada a possibilidade de crime passional. Por que, Savoy? O médico, ele, segundo informações, as imagens que nós mostramos agora, ele é um médico boa pinta, um médico jovem, malhado, margineiro, enfim, tudo mais. E ele teria várias paqueras dentro daquela academia, inclusive teria se relacionado com algumas das meninas que trabalham na academia. E uma delas, ao que tudo indica, é casada, Savoy. Claro que ainda é uma linha de investigação, não há nada certo, não há nada confirmado, mas essa é uma das principais linhas de investigação. O porquê do latrocínio que foi dito? Porque, durante os fatos, quando ele foi baleado, um dos celulares dele, que é uma rádio comunicador, acabou sendo levado por esse bandido. Por isso a polícia fala em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Lembrando que, a princípio, claro que ainda depende da perícia, do laudo do IML, este médico, ele tomou um tiro de 38 no ombro esquerdo, de cima para baixo, essa bala não transfixou, ou seja, ela não varou o corpo do médico, entretanto, ela se alojou do lado direito do corpo do médico, Savoy. Então, foi um tiro só, né, Wilson? A princípio, sim. Ah, tá, tá, porque teria a notícia de dois tiros, né? Seriam dois tiros, né? E de cima para baixo, que aponta que ele poderia estar ali, ajoelhado, ou no chão, né? Não, Savoy, na verdade, ele estava dentro do veículo. O que a polícia estuda agora, é que esse tiro pode ter sido disparado à média distância. Ele discutia com alguém nesse telefone celular, e por isso a polícia acredita que o tiro foi à média distância. Por quê? As câmeras de segurança que tem na rua Rio de Janeiro, elas são de sensores, ou seja, Qualquer movimento, as câmeras flagram. Estive há pouco na delegacia sede de São Caetano, na qual eu tive acesso a essas imagens, eu pude observar. Durante, é possível ver uma senhora passeando com um cachorro, alguns veículos passando. No momento do disparo, nada acontece. Apenas aparece o médico caindo para fora do veículo, uma pagina branca. Ele caiu, ficou ao solo. E as imagens não mostram ninguém se aproximando. Por isso, a polícia acredita que a câmera pegou no ponto cego, na qual o atirador possivelmente sabia disso, e fez o disparo à média distância, Savoy. Puxa vida, hein? Ô, Wilson, está aqui na delegacia sede esse caso, né? A partir de agora aí, os policiais falam o quê? Que há possibilidade de chegar. Muito provavelmente essas pessoas aí, que mantinham esse relacionamento com o médico, vão ser intimadas a depor, não? Sim, Savoy. Hoje pela manhã já foram ouvidas três pessoas, duas mulheres e um homem, que prestaram seus esclarecimentos, seus depoimentos. Um deles era amigo pessoal do médico. Ele preferiu não entrar no mérito da questão, se o médico tinha muitas paqueras ou namoradas na academia, disse que a vida pessoal do médico não interessaria. O que deixa a entender que segue essa lei de raciocínio da polícia, do crime passional. A polícia agora estava saída da delegacia há cerca de meia hora, 40 minutos atrás, onde os delegados estavam reunidos com a equipe de investigadores, traçando o perfil de quem possa ser. E uma informação, Savoy, que chegou a mim, tendo os conhecimentos dentro da delegacia, é o quê? Que dentro de instantes, esse caso será elucidado. Puxa vida, verdade? Sim, Savoy. Que impressionante, não? Ah, então parte por essa linha de crime passional, né? O Wilson, bom, caso, seja ele passional ou não, é um caso infeliz na nossa cidade. Agora, eu queria tomar o seu tempinho um pouquinho mais, Wilson. Pois não. Porque a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais, muita gente reclamando de crimes aqui na cidade de São Caetano, né? Em toda a região metropolitana, na região do ABC, mas aqui em São Caetano principalmente, né? E são crimes assim, aquela bolsa que é levada, o celular, a abordagem, o assédio, né? Principalmente na saída da estação ali de São Caetano, do terminal, assédio às mulheres, né? Enfim, né? Você tem deparado na reportagem, no dia a dia, nesse bate-papo aí com os policiais, com esse tipo de informação também? E o que está acontecendo, hein, Wilson? Bom, Savoy, sempre os policiais, sejam eles civis ou militares, eles dizem que São Caetano tem uma particularidade. Cidade pequena, com fácil acesso aos municípios vizinhos, região fronteiriça, temos ao lado importantes favelas, importantes comunidades, que atraem a bandidagem para São Caetano. São Caetano tem um poder aquisitivo elevado, as pessoas têm carros bons, bons celulares. E o que acontece? Isso atrai a bandidagem, como São Caetano é uma cidade pequena, com vias de acesso rápido. Os bandidos cometem os crimes e conseguem atravessar para o outro lado da divisa de forma rápida, o que dificulta o trabalho das equipes, seja ela municipal ou estadual, que atuam dentro da cidade de São Caetano, Savoy. É, o que precisaria, então, né? É um negócio que a gente fala há 200 mil anos, né, Wilson? Que é a segurança nas principais entradas e saídas da cidade, no caso aqui, como tinha antigamente e hoje parece que não tem mais, né? É isso, né, Wilson? Verdade. Tem que se pensar de forma macro, fazer um bolsão de segurança. Você mesmo disse há pouco a questão das câmeras de segurança, a central de monitoramento, elas sim ajudam. Santo André agora está com uma boa iniciativa, liberando essas imagens da população que passa por crimes. Enfim, acho que sim, tem que haver uma sinergia entre as polícias e os municípios para se resolver essa situação. É verdade. Wilson, vou aguardar você em uma oportunidade que seja possível aí para você, tendo em vista que você é jornalista, repórter do jornal ABC Repórter, que a gente vai mostrar a capa daqui a pouco, e também da Rádio ABC, mas oportunamente, caso tenha um tempinho, estando aqui no estúdio, para a gente tratar com mais tempo aí da questão de segurança pública, você que é um conhecedor, no momento agradeço muito a gentileza de falar conosco, viu, Wilson? Grande abraço e até a próxima, e se tiver alguma informação, a gente volta a se falar, tá bom? Tá certo, Sravo, é um prazer é meu em falar com vocês, com a sua audiência, um bom trabalho a todos aí, tchau, tchau. Valeu, valeu, Wilson. Guarde a repórter da Rádio ABC, e também do jornal ABC Repórter, Então, ó, a principal linha de investigação da morte desse médico aqui, do doutor Dárcio Maurício Correia, é crime passional, né? E a informação de primeira do Wilson Guarde, é que daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, muito provavelmente, o crime será desvendado aqui em São Caetano, a informação da polícia. Ó, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo, mas a gente queria saber de você o seguinte, ó, porque, na sua opinião, né, porque São Caetano vive esse momento de tanta violência, né? Nós falamos alguns pontos aí, né, que são as fronteiras da cidade, que é uma cidade pequena, eu acho que daria, né, pra colocar uma viatura, ou câmera, ou câmera com joystick, né, ou será, hoje tem câmera que o cara aproxima, vai, volta, né? Pô, dá pra, as câmeras de aproximação, pô, lá no meu prédio tem lá, pô, né, que a gente é pobre e tem câmera boa lá, porque uma cidade como São Caetano não tem, né? Então eu acho que poderia ter, e se eu não me engano, há 60 pontos de câmeras aqui em São Caetano, né? Então eu poderia pôr essa merda aí, pra funcionar logo e pôr os guardas nas fronteiras, e falar com a polícia, aí, ah, reza pra Deus, chama o Papa Francisco, então. Mas na sua opinião, né, por que São Caetano vive esse momento de tanta violência? Ó, aqui embaixo tem o chat, aqui em cima o contato, você vai, é, mandando aí pra gente, a gente vai repercutindo aqui, dentro do possível intervalo, depois tem as capas. Vai lá, Ceará, pica a bala aí. No bom sentido, Ceará. Pelo amor de Deus. WebTV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Aí, Zé, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Lá, de 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo, e eu tô afim de dividir. Aqui, aqui é o na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Não destaque? Não é. O que interessa é destaque. WebTV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Tô certeza se tu me conhece. Sou Lopes, artichero de 17 de Virigui. Bicho, tope da vida. Porque eu te fiz luz com o mais bonito do Brasil. E hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página do esporte. Não, esporte não. Capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrón. Não destaque? Não é. O que interessa é destaque. Opa, e aí? Estamos de volta. Nossa enquete. Nossa enquete vai aparecendo aí na tela. Na sua opinião, por que São Caetano vive esse momento de tanta violência? Agora há pouco a gente falou com o jornalista, repórter Wilson Guardia, repórter do jornal ABC Repórter e da Rádio ABC, ele com as informações da delegacia de polícia em que o ponto principal de investigação é crime passional e que nos próximos momentos teria desvendado esse caso aí, hein? Ainda nessa tarde, talvez nós teremos informações desse caso aí, aí a gente faz aqui uma entrada extra aí, tá bom? Então é isso aí, tá? O que a gente agradece muito o Wilson, o jornal ABC Repórter e também a Rádio ABC por ter autorizado a entrada aí do Wilson, tá bom? Então é isso aí. Ó, falando em jornal ABC Repórter, vamos às principais capas dos principais jornais? Vamos começar com a capa aí do jornal ABC Repórter, ou será? Vamos lá, Bocão, ó. Ó, você vê, ó. Aí, essa capa aí dá bem o norte do que eu quero falar. Filho da mãe, pra descer a lenha na polícia, tem toda hora. Tem toda hora, tem desgraçado falando mal da polícia. E eu mesmo aqui sou um do, aliás, há muito tempo, que cobro, faço muita cobrança. Mas eu mais apoio do que detono, né? Agora, quando ocorre isso aí, ó, eu dou ponto aqui pro jornal comandado pelo Walter Estevão Júnior e, com certeza aí, de toda a equipe de reportagem. Pela capa, ó lá, o bebê engasga e é salvo por PMs. Um bebê em Santo André, engasgou ali com o leite materno, né? Porque é problemático ali. Pra ser mãe também não é fácil não, né, Amanda? Ó, tem que saber. Dá lá, você põe muito pra baixo lá, o bichinho, né? Então, engasgou, daí vai, chama a polícia e tal. Ainda bem que chegaram em tempo, né? E faz lá toda uma movimentação, tem, né, os tapinhas, né, na, na, na costa ali e tal. Ah, eu tô recordando essa bagaça, ó. Tu, 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 né? Não pode ser forte, senão quebra as costelinhas do bichinho. Ana? E, pum, então, ó, parabéns, viu, Walter, pela sua capa aí. Tá? Parabéns pela capa. E, muito provavelmente, pelo que o Wilson nos informou aí, amanhã a capa aí poderá vir com o esclarecimento do caso do médico que foi morto aqui em São Caetano. Tá bom? Então, é isso, né? Vamos pra outra aí. O que que temos aqui? O ABCD maior na tela. Nova fase do hospital de clínicas vai ser antecipada, né? É o hospital de clínicas de São Caetano, é um baita hospital, muito grande mesmo. E a gente espera, mesmo que tenha esse atendimento cada vez melhor pra população, que a população merece. Aliás, o que a gente paga de imposto é uma brincadeira, né? E ali embaixo, a fila da balsa da balsa chega a quatro horas, né? Porque agora tem fila da balsa da balsa, né? Então, hoje é fila pra tudo, né? Então, é isso aí, tá? Vamos pro jornal Metro ABC, o que tem aí na tela do Metro ABC. Fim da esperança. Ah, e aí? Caramba, hein? Tá sim? Fim da esperança? Vá pro meio do inferno, hein? Ô, tira logo essa capa aí, tá? Muito depressivo. É isso. É, então, ó, e a gente tá aqui com uma hashtag até quando, né? É? Como que o pessoal fala lá no Rio de Janeiro? Hashtag. É, né? Então, é hashtag, né? E estamos aqui. Eu, como sou lá de Itapuí, eu falo hashtag. É, né? Então, estamos aí pra você falar até quando tanta violência neste país. É, jornal Destaque na tela tá aí, ô, Alê. Ô, Alê sumiu hoje daqui, hein, Amanda? Você notou, né? Só porque ele tá fazendo o Cooper agora, ele tá assumindo. Ele tá muito rápido, né? É, só. 46% dos alunos... Fica na sua aí. 46% dos alunos estaduais dizem passar sem aprender. Ah, ô, ô, Ceará. Ô, Ceará, você estudou aí? Hein? Estudou aí, ó. O Ceará, acho que estudou aí, viu, rapaz? E o Savoy também, viu? O Savoy também, porque vai falar português errado assim lá em Itapuí, hein? Tem muito, né, meu amigo? Agora, é o seguinte, ó. Aquele que passa na escola sem saber, a vida te reprova, hein, bicho? Tenho certeza disso. Se você não souber, a vida te reprova, hein, tá? Pensa que tá numa boa. É que quando é jovem é uma desgraça, né? Tá tudo bem. Não é verdade, Amanda? É, quando é jovem, tá assim, ah, numa boa, tal, né? Ah, quero ver depois, né, meu amigo? Quando vai passando o tempo, daí a vida cobra. E o diário do Grande ABC, hein, Ceará? O diário do Grande ABC diz que construção civil volta a contratar, né? E ali embaixo tem uma foto, essa foto aí é do pessoal pulando lá onde tem a passarela, o Ale, hein, Amanda? É, né? Então, fizeram, ó, lá na Prestes Maia, eu sei que alguém criticou essa passarela aqui, ó, né? Alguém criticou essa passarela, né? Você achou, você que é designer, você, você que é designer, você achou o que, Ale, dessa ponte aí, né? Dessa passarela. Eu também, e ela é reciclável, como que é lá? Ecológica. Nossa! Fica na sua, ó, né? Ecológica. Ecológica, ecológica. É, ecológica. E aí, não sei o que, você lembra quem criticou, falou, nossa, ficou uma porcaria, tal? Ah, você acha que ficou tão ruim? Põe, põe aí, não precisa pôr o Savoy, não. Ó, né? Tem lá, ó, tem o negócio lá, energia solar, né, ali em cima, pra manter a iluminação, tal. Aí, só que é o seguinte, ó, esse povo que tá fazendo o trajeto aí, tá certo. Agora, tem os cabeçudo pulando aqui, ó. Tem cabeçudo pulando, né? Tem cabeçudo, você quer ver? Nós vamos mostrar a foto aí que o diário do Grande ABC tirou, aí, ó. Pega, tem esse babaca aí que, ó, sabe? E já foi, os pichadores lá foram já colocar o, aí, né, os escritos lá dele, que não entendo nada, diz que os caras entendem isso aí. Diz que é arte a bagaça, a arte do cacilda. Vai pegar uma enxada, vai capinar, você vai ver o que é arte. Então, meus amigos, ó, não sei se é bonito ou não, acho que a coisa não tem que ser bonita, tem que ser eficiente. Tomar juízo nessa cabeça, rapaz. Não é tomar juízo, né? Mas é, tem que ser eficiente a bagaça, né? Então, é isso aí, tá? Então, já mostramos aqui dos pedestres. Falou, demônio, o que você quer? O que você quer que tá aí? Nossa! Ó, ó, tá vendo? Ó, faltando cinco minutos agora, agora tem mulher aqui pegando, antes era o Alê, né, aqui na 24, agora tem a Amanda Souza. Que bom! E está mandando só vai embora daqui cinco minutos. Antes de ir embora, eu quero que você vá dando a sua opinião aqui pra nós. Vá dando a sua opinião aí, porque é o seguinte, essa bagaça aqui reprisa cinco da tarde. Até lá, a gente vai apurando as mensagens que você deixar aqui no chat ou então no contato e a gente com certeza vai falando disso, se não hoje, amanhã, né, Amanda? Se a gente não fala hoje, a gente fala amanhã. Ó, alguns avisos aqui. Ah, deixa eu só falar um negócio pra você, ó. Ô, ô, tá certo isso aqui, ô, Amanda? Tá certo isso aqui? Comida no ABC está mais barata, né? Só se for lá naquele bom prato lá, que é um real, hein, mano? Pesquisa realizada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação aponta que devido à concorrência, os estabelecimentos baixaram os preços, né, e o valor cobrado, porém, ainda é alto. Agora, aqui no Café São Martins tem aquele rangão gostosão, bacana, né? E que você paga um preço convidativo ali. O bocão, né, o bocão ontem foi superado. Não, não, esquece. Esquece, ô, 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 ô. Senhora, esquece. Esquece isso aí porque você vai pôr esse som aí, ó. Agora, quando eu falar do Alê, que o Alê ontem comeu dois pratos aqui no Café São Martins. É, você estava assim ontem, né? Ontem o cara estava assim. E hoje vem com... Você pode mostrar essa camisa aqui no ar? Hoje vem com a camisa Cooper. Estou fazendo Cooper, sou corredor e tal, meu amigo. Nossa! Não é fácil, não. Bom, antes da gente ir embora, ó. Está lembrado? Está lembrado, senhora? Do livro aqui, ó. Os Segredos do Marketing Político. Você quer ganhar? Quer concorrer a este livro aqui, ó? Então vá se cadastrando aí, vá escrevendo, manda sinal de fumaça, liga, né? Faz qualquer coisa aqui, ó. Você pode ir ligando aí. Na sexta-feira nós vamos premiar isso aqui, bagaça. Na sexta-feira nós vamos premiar o livro do nosso entrevistado de ontem, professor Jorge Melão. Tá bom? Então vai se cadastrando aí, na sexta-feira a gente premia. Outras informações. Logo mais às 15 horas e 30 minutos, ao vivo, nosso querido Gustavo Baena estará aqui no ar em conversa com a educadora Marisa Lina Gonçalves para falar do lançamento do livro Maricota Ria e Chora, ó. Bacaninha aí para você, né? Que é educador, educadora ou coisa parecida. Você pode acompanhar esse papo aí e saber sobre o lançamento do livro. Às sete da noite tem o X da questão com o Ney Gonçalves Dias e Eder Xavier que falam sobre a situação de São Caicano que está sem Zona Azul. É programa inédito, né, meu brother? Isso, tá? É programa inédito, tá? Já foi gravado, mas é inédito com o Ney Gonçalves Dias e o vereador e advogado Eder Xavier que vão falar da Zona, que é a Zona Azul aqui em São Caicano, tá? Que dizem que nos próximos dias será resolvido. Às cinco e meia, a partir das cinco e meia da tarde, tem sessão da Câmara Municipal de São Caicano que pelas minhas previsões hoje vai ferver. Pelas previsões do velhinho acho que vai ferver hoje, tá bom? Às cinco da tarde tem reprise dessa bagaça. Eu vou embora porque hoje eu quero encerrar antes, tá bom? Posso ir embora? Obrigado. Seja bem-vinda, tá, Amanda? Corta para o 18 aqui, ó. Para o 24. É que você não está lá, hoje é o 18. Caso você não faça uma boa produção aqui, Amanda, falarei para Flávio Falciano, o pequeno gigante, reprovar-lhe na Universidade de São Caicano. Uou! É, é, é. Aqui é a ressaliação nossa na boa. Falou? Abraço aí, gente. Obrigado. Ah, obrigado aqui ao Juninho Ceará, ao Alexandre Poleto, ao Jean-Carlo Cadengue, ao Bocão, Amanda Souza ou de Souza? Souza, não tem Souza. Só Amanda Souza, tá? Nós todos aqui sob o comando de Gustavo Baena, que vem aí daqui a pouquinho, às três e meia. Tchau. Aparece um pouco na tela aí, ó. Tchau. Tchau. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Tchau. Tchau. Tchau.